Olá, eu sou o Felipe Etrisch e no Zapiano de hoje a gente tá aqui no Hotel Bourbon, sabe por quê? A gente veio conhecer a famosa feijoada. A famosa tradicional feijoada daqui do Bourbon, ela ganhou vários prêmios de melhor feijoada de Curitiba. E aí, vai ficar de fora? Vem aqui provar com a gente! O buffet de almoço inclui uma feijoada completa, com carne seca, costelinha, lombinho, paioca, labresa e muito mais. Ainda tem um cantinho da baiana com os aperitivos desde caldinho de feijão, mini acarajé a pastelzinhos. E não podemos esquecer de falar da variedade de sobremesas típicas brasileiras. E para tornar tudo isso uma experiência única e completa, música ao vivo. A feijoada acontece todos os sábados, a partir da meio-dia, o estacionamento é gratuito e apenas 120 por pessoa. E criança até 5 anos é cortesia. Tudo isso acontece no Tom Espaço Gastronômico, no Bourbon. Vocês não tem noção, se você quer ir pegar como está boa. Vamos provar o prato agora, né? Tchau, tchau, tchau.